Fala povão! Muito bem, chegamos na parte final do nosso gameplay de Might Gunvolt, só que o gameplay da Carl. Então futuramente eu vou trazer para vocês o gameplay com Beck e depois com Gunvolt. E conforme o tempo for passando, eu vejo se eu compro as DLCs dos outros personagens. Como vocês podem ver, eu não platinei todas as fases. Onde vocês até me passaram uma lista? Eu vou usar aquela lista que mostra a localização dos personagens. Mas eu vou usar aquilo ali na hora de fazer o meu gameplay com Beck. Aí vai ficar mais fácil, porque a gente já platina as fases em duas jogadas, não tem? A primeira passando e pegando tudo e na segunda eu mato o chefe de novo em off para pegar outra habilidade dele, não tem? Então vamos lá, vamos para o Coliseu. Eu estava desconfiado que o Coliseu seria a última fase e é mesmo. Caras, vamos fazer um negócio aqui? Eu tinha falado que eu ia fazer isso antes, mas eu acabei não fazendo em off. Vamos fazer agora. Velocidade... Tá, velocidade a gente vai precisar. Tiro único, balas na tela... Tá duas balas na tela? O que é isso? Três? Acho que três não é problema não. Perfurante... É, vamos falar a verdade? Nessa fase nós não vamos precisar. Nós não vamos precisar. Beleza. Porque... Essa fase final aqui vai ser apenas a batalha contra todos os chefes de novo e a batalha final. Duração na tela? Hum... Tá, não tem muita diferença não. Dissipação... Tamanho da bala? Pode deixar pequeno. Poder de ataque? Ai! Ai! Vou ter que tirar mais alguma coisa. Caramba! Vou ter que desligar mais algumas coisinhas aqui. Redução de dano, resistência a empurrão... Ih! Eu nem acionei! Eu nem acionei a resistência a empurrão. Agora já foi. Isso seria útil nas fases. Imersão? Não precisamos da imersão, né? Não vamos precisar da imersão na última fase. Ação aérea. Corrida aérea. Acho que também não vamos precisar. É, não vamos precisar não. Pode desligar. Beleza, beleza. Saímos do lucro. É... 6 mil... Cara, o que eu tinha tirado ali em cima? O tempo, né? Aqui, Dura. Pode colocar um segundo de novo. Beleza. Agora sim. Só que vamos... Vamos causar aquele dano gostoso nos chefes finais, hein? Beleza. O dano tá triplicado. Tiramos todas as coisas que era pra ajudar em fases, não tem? Não vamos precisar. Então vamos para a fase final. Muito bem. Se eu tivesse com a imersão acionada, o controle estaria tremendo nesse exato momento. Porque essa parede aqui pode ser quebrada. Como eu já fiz a jogada de preparação... Ó, a máquina tá dando todas as comidas aqui. Quase todas, né? A verdade é que algumas delas... Peraí. Uma coisa que eu não tinha parado pra pensar. Eu diminuir o tamanho dos tiros... Faz o... Eu diminuir o tamanho dos tiros... Só faz eles ficarem mais difíceis de atingir, né? Eu acho que... Ih, rapaz. Eu não tenho nem o... Eu não tenho nem a habilidade de flutuar agora. Vamos ver se o dano vai ser tão alto assim. Ah, você primeiro. Caramba, só vai dar tempo dele fazer o ataque especial dele uma vez. Ih, esqueci desse ataque. Nada não. Quero que ladro age. Nossa, tomei muito dano. Ah, mas que palhaçada. Tchau. Perdi muita vida pra ele. É porque eu trouxe o perfurante, né? Na jogada de preparação... Eu tive que voltar a vida só umas 3 ou 4 vezes. Mas é aquela, né? A gente tá... Vamos ter que matar todos os chefes de novo. Então é meio óbvio que a gente vai perder bastante vida nessa última fase aqui. E não tem problema... Não tem problema perder vida de vez em quando pra economizar comida, né? Que aí na batalha final a gente pode usar a comida à vontade. O perfurante ajudaria na luta anterior. Ah, esqueci do soco que eu tive pelas costas. Oh, ainda bem que tem o escudo dela aqui. Eu poderia ter desligado o escudo. Nossa, o dano triplicado fez diferença mesmo, hein? Não dá pra negar. A gente sempre vai voltar do começo. A gente podia voltar a algum teleporte aqui do lado dos chefes, hein? Chegou a... A poderosa número 2. Ah, ela tem esse escudo. Ui! Ih, ela repôs. Não! Ah, esqueci que nessa... Nessa parte da luta aqui eu tive que usar o escudo, né? Eu também sou... Eu sou gênio também, né? Caramba! Fuzilamento! Eu acho... Eu não me lembrava dos tiros passarem pelo escudo quando ele tava completo, assim. Lógico que é porque o tiro tá pequeno, né? Se for, beleza. Cara, eu agradeço muito pelo Might número 9 não ter Boss Rush no final. Porque lá a gente só tem dois tanques pra voltar a vida. Cara, esse chefe... Eu acho que ele é o pior. Ele é o pior chefe de todos. Porque ele fica... Ele fica usando esse esqueminha do R-Type pra se defender, cara. Ainda bem que eu tô causando um dano inacreditável. Ah, parece o... Copy Robot da Cal. Tchau. Muito bem. Rapaz, o dano triplicado tá assustador. Eu posso tá com... Com várias habilidades perdidas aqui com relação à jogada de ensaio. Mas o dano que eu tô causando no chefe está deixando até eu com medo aqui. Nesse exato momento eu não estou com uma menina no... No gameplay. Estou com uma arma de destruição em massa. Por falar em outra menina. Beleza. Nossa, achei que... Achei que ia morrer uma vida pra ela. Mas consegui passar sem morrer. Muito bem. Vamos terminar de chacinar os chefões. É... Vamos usar uma... Deixa eu ver quantos pontos que volta. Seis. Tá. Vamos lá. Quem é que vai vir agora? Cara, eu acho que o chefe que mais me arrebenta na porrada aqui é o... É aquele chefe da... Da fase da escavação. Eita. Eita, eu fui pego de surpresa. Muito bem. Dois combos? Que estranho. Tá. Dessa vez eu tô com pouquíssima vida. Nem vale a pena... Tentar recuperar energia aqui. Nossa. Ainda mais esse chefe, cara. Pode deixar de matar. Já vai logo pra cima dele. Mas tem uma pena que... Acau tá sem nenhuma habilidade pra ir pra cima dele, né? Muito bem. Aqui a gente recupera toda a energia. Toda a Energizer. Ah, esqueci disso. Ah, esqueci disso. Rapaz, é só... Rapaz, é só... É só fuzilar quando a máquina tiver com a guarda aberta e correr pro abraço, velho. Muito bem. Só falta ele. É só o Might número 8. Pode acertar um tirambaço em mim que eu tô de boa. Lembrando que todos os itens que ele solta aqui são falsos, né? Tchau. Ó, matei ele de perto. Deu dois combos. Como se fizesse alguma diferença, né? Muito bem. Já podemos passar pela porta. Tem mais um hambúrguer aqui. Mais um bicho. E agora já vamos direto pra... Penúltima batalha do jogo. Bem, vocês falaram que esse aí é vilão do... Do Mighty Gunvolt, né? Pois é, eu não conheço, então... Ele fez uma cópia da Cal. Vamos ter que lutar contra a cópia dela. A cópia dela fica usando escudo, olha lá. Quando ela vier pra cima, você fuzila também. Nossa senhora, que atropelamento que a gente fez aqui. É, mas a... Vamos admitir, né? A Cal tá muito roubada aqui com dano triplicado. Tá, essa batalha final é meio chata. Porque você tem que primeiro tirar um tubo de vida inteiro do robô pra depois causar dano no chefe. Então a batalha em etapas. Então a batalha em etapas. É claro que nós podemos... Eu acho que algumas dessas palavras causam dano na gente, se eu não estiver enganado. Ah, sei que aquelas palavras que estavam brilhando causam dano. Caiu? 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 Na jogada... Nossa! No primeiro ataque eu matei ele. Na jogada de preparação, quem desceu para me ajudar a vencer o chefe final nessa hora aí foi o Beck, não foi o Gunvolt. Interessante esse sistema aleatório do jogo, hein? Cara, eu tive que derrubar esse chefe três vezes, pessoal, para matar ele na jogada de teste, hein? Três vezes. Aqui na primeira nós matamos o cara porque o dano está alto demais, velho. Ainda bem que o chefe não tem transparência, já pensou? Se ele tivesse momentos frames de invencibilidade... Ok, nem importa quanta força você tem. Muito bem. Eu estou acelerando os créditos aqui, apertando o A. Int Creates. Apareceu ali em cima o nome do Keiji Nafune, né? Alguns de vocês consideram esse jogo tão bom que nem parece que foi feito por ele. Muito bem. Bem, o gameplay da Carl é uma DLC, por isso que não tem nenhum diálogo com nenhum personagem durante o jogo todo. Mas pelo menos tem um zeramento, né? Contando aqui que depois que a Carl voltou, o doutor que fez ela, ele percebeu que houve uma mudança na Carl, né? É, ela teve a própria aventura dela, então houve um amadurecimento. O doutor Sander, ele percebeu algo diferente nela. Que não havia percebido antes. É como o pessoal tinha falado antes, né? A Carl, aos poucos, ela vai começar a demonstrar sentimentos. Diferente da Ro, que já nasceu com uma personalidade feminina completa, a Carl vai ter que ter toda a convivência dela para aos poucos ela ir tomando personalidade. Quem sabe no Might número 9 2, barra 2, né? Ou traço 2, a gente acabe podendo jogar com a Carl, não desde o começo, mas quem sabe depois de desbloquear. Depois de terminar o game uma vez, a gente pode desbloquear ela. Uma coisa que eu não tenho dúvida é, se o Might número 9 tiver a continuação, a Trinity vai ser jogável. E você já sabe porque que eu já contei a história, né? O Inafune queria que uma certa personagem vencesse a competição para ser a Carl. E ela ficou longe de ganhar. E aí no final, o Inafune tinha falado desde o começo que ele tinha criado aquela personagem. E no final do jogo, eles acabaram criando um corpo novo para a Trinity. E o corpo novo é justamente a personagem que o Inafune queria que vencesse. Ah, outra perguntinha aqui para vocês, pessoal. Se eu pegar 100% em todas as fases, muda o final? Não da Carl. Talvez da Carl não por ela ser uma personagem DLC. Mas se eu pegar todos os... Se eu platinar o jogo com o Beck ou com o Gunvolt, muda o final do jogo? Ou você só ganha um parabéns lá no final? Qualquer coisa, deixe as dicas aí. E não se preocupem, essa série aqui não acabou. Eu vou começar a série da maneira normal daqui uns dias. Ou talvez eu deixe para o ano que vem, né? Só que janeiro vai ser minhas férias. Então eu vejo se eu trago para vocês, pelo menos até o final desse ano aqui, o primeiro episódio do Gameplay Comeback. Então, é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. E não se esqueça de passar na minha fanpage Desejo do Cat. O link está aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui. 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 Fui.